Nosso calendário de cores, agora iniciamos mais uma cor, o setembro amarelo e também agora o setembro verde, a campanha também da inclusão social. O setembro amarelo a gente sempre trabalhou nas escolas e tudo mais, tivemos aí uma pausa devido a pandemia, não pudemos mais ter aglomerações e tudo mais, mas agora voltamos com tudo, graças a Deus, com as nossas campanhas e agora não vai ser diferente. A gente já pede a parceria e a conscientização de todo mundo, para a gente poder fazer um trabalho legal aqui, setembro amarelo, de conscientização para todo mundo. Vale ressaltar a importância da população nessa conscientização, não só das campanhas em si, mas a abordagem de toda a população. A gente sempre fala que nós não somos nada sem a população em si, a população tem um papel fundamental em todas as nossas campanhas, porque a gente faz para eles e com eles, então a parceria deles em si é muito importante, até para estar trazendo para a gente o que a gente precisa em si, onde está faltando e tudo mais, então a população tem um papel muito fundamental em todas as campanhas. E o CRAS sempre à disposição da população. Isso, vale ressaltar também que agora, como eu te disse no início, temos agora também a campanha do setembro verde, iniciando agora com o curso de Libras, estamos de portas abertas já para poder fazer as inscrições, será dia 8 e dia 9, para quem tiver interesse, está participando, fazendo o curso de Libras, então o nosso setembro verde de inclusão, começamos com o curso de Libras. Conscientizando a população para estar participando da campanha dos autistas agora, que eles estão arrecadando materiais recicláveis, inclusive as latinhas de refrigerante, de cerveja, o CRAS está aqui de portas abertas para poder estar recebendo essas doações também, para a gente poder estar destinando a associação. Quem não puder estar trazendo, a gente vai buscar também, vamos fazer, vamos unir forças aí nessa campanha, vamos ajudar os autistas e todos que precisam dessa inclusão, não é verdade? E a respeito da, só voltando um pouquinho do assunto de Libras, como que funciona qualquer pessoa de qualquer idade, pode participar, a inscrição faz aqui mesmo no CRAS, traz mais informações para a gente? Isso aí, a partir de 15 anos, tendo o ensino fundamental completo, já pode participar, trazendo RG e CPF e a inscrição será aqui no CRAS mesmo, tá bom? A partir das 7 horas da manhã, no dia 8 e dia 9, o dia todo aí de inscrições. E para as doações, para o pessoal do autismo aí, qual o horário de funcionamento do CRAS, que pode estar trazendo doação ou telefone para ligar? Isso, o CRAS funciona em horário comercial, né, das 7 às 11, das 1 às 5, qualquer horário desse daí pode estar destinando aqui as doações. Se não puder estar trazendo, a gente vai buscar também, pode ligar no 3471-162, que a gente pode estar buscando também. E qual a mensagem final que você deixa a respeito dessa campanha para a população? A inclusão, né, principalmente essa campanha agora, que a gente está pegando firme nela mesma. E a inclusão é muito importante, gente, sem inclusão não há sociedade. Então, por favor, vamos colaborar, vamos participar, a inclusão é tudo mesmo.